Sonhar Mais um sonho impossível Lutar quando é fácil ceder Vencer o inimigo invencível Negar quando a regra é vender Sofrer a tortura implacável Romper a incabível prisão Voar no limite improvável Tocar o inacessível chão É minha lei, é minha questão Virar esse mundo, cravar esse chão Não me importa saber Se é terrível demais Quantas guerras Terei que vencer Por um pouco de paz E amanhã Se esse chão que eu beijei For meu leito E perdão Vou saber que valeu Delirar e morrer De paixão Sonhar Mais um sonho impossível Lutar quando é fácil ceder Vencer o inimigo invencível Negar Quando a regra é vender Sofrer a tortura implacável Romper a incabível prisão Voar no limite improvável Eu queria agradecer a oportunidade Que a Love Together Brasil está dando Para nós nesse momento De poder ajudar tanta gente no país Nós todos já tivemos um dia Sem água em casa E foi horrível E a gente sabe como é ruim ficar sem água Não poder tomar banho Não poder beber Não poder cozinhar Não poder E a gente xinga e reclama Vocês conseguem imaginar O que seria viver 365 dias da nossa vida sem água Vocês se lembram daquela imagem Da criancinha carregando o balde Ou da mãe levando um balde pesado de água Para casa Essa é a oportunidade que nós temos hoje Eu estou muito grato de poder estar contribuindo E eu tenho certeza que todos nós aqui Vamos estar muito felizes De poder estar contribuindo Com uma causa tão importante E assim Seja lá como for Vai ter fim a infinita aflição E o mundo vai ver uma flor Brodar do impossível chão Sonhar Mas o sonho é impossível Mudar quando é fácil ceder E o mundo vai ver uma flor E o mundo vai ver uma flor